Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e segundo os novos leaks de Fortnite o evento de aniversário vai durar até dia 7 de Agosto em que no dia 7 vai haver um evento ao vivo portanto para celebrar então este primeiro, terminar, superar as velas deste aniversário de Fortnite. Um evento ao vivo, não sei como é que vai ser mas há um evento. Depois temos aqui nos ficheiros do jogo como vocês podem ver aqui através de algumas contas de pessoal que certamente trabalha e expõe isto através de ficheiros trabalhados na Epic Games. Temos aqui que irá existir uma redução do tamanho dos portais, das rachas no céu de Fortnite e pronto vamos ter aqui então o começo daquela situação em que o pessoal não sabe o que é que está a acontecer porque o Fortnite não tem uma base de história mas certos eventos, certas coisas, certas mudanças vão começar a criar rumores, especulações e é isso que o Fortnite tem no seu brilho que é o jogo também fora as wins e número de vitórias e também número de skins, etc. Portanto, vai haver então uma redução do tamanho das falhas temporais em Fortnite até ao dia 21 de Agosto. Portanto, nas próximas 2, 3 semanas vamos então assistir a mudanças. Se vai haver coisas no mapa nós não sabemos, se vão desaparecer coisas novas no mapa não sabemos, não sei nada a não ser este ficheiro que confirma então esses eventos. Portanto, temos o evento do Fortnite, do aniversário, superar as velas, terminar então esta situação do aniversário. Ainda podem ganhar uma skin em Save the World e as skins de fazer os desafios do aniversário e ganhar uma mochila e alguns emotes em Be The Royal. E depois temos então, até ao dia 21 de Agosto, a redução da falha no céu que irá então acontecer nas próximas 2, 3 semanas e que certamente já estará a preparar a Season 6. A loja McFarlane Toys, não sei como é que isso se diz, McFarlane Toys, será? Portanto, esta loja é muito conhecida por criar figuras, estatuetas, mas nomeadamente figuras que ao nível de detalhes são porreirinhas de comprar, de adquirir. E vamos então ter aqui uma parceria anunciada em termos de comunicação social das duas empresas, entre Epic Games e McFarlane. Eu não atimo com isto. Vamos ter então brinquedos, bonecos de Fortnite. Já temos os pops, temos agora as figuras, o merchandising de t-shirts e canecas, etc. Porta de Chaves já está a acontecer e há pessoal que faz estas figuras naquela massa gelatinosa que depois vai ao forno e aquece e fica totalmente fixe. Vocês têm vídeos disso no YouTube. Mas, tendo aqui estes brinquedos, já temos aqui o que pode acontecer. É porque skins, há bué! E isto é mais uma mina para Epic Games e para as lojas e entidades que se relacionarem então com elas. Temos a Funko, temos a Mark Farline. Sério, eu não atimo com isto. E temos então aqui esta skin que é muito característica. Eu dizia até que esta skin ia dar para editar a cor da skin. Se calhar é uma das mudanças breves para Fortnite. Mas, neste momento, é apenas um toy. Ha! Toy! Portanto, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, deixar o like, deixar a tua opinião aí nos comentários. E se quiseres, subscreve e se quiseres, ativa o sino. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado de mais um vídeo de Fortnite. NetWeb is off! Beat it, beat it!